Roberto Luiz Soares Leitão tinha 71 anos e morava no setor Brisas da Mata, na região noroeste, há mais de 20 anos. Roberto foi atropelado no dia 7 de maio, quando voltava para casa depois de ter ido a um supermercado de bicicleta. O local onde o acidente aconteceu fica a mais ou menos 50 metros da casa da vítima. O Sr. Roberto tinha o hábito de andar por aqui, sempre pegava a bicicleta em casa e vinha até esse supermercado, que fica aqui na esquina. Essa avenida aqui é uma avenida bastante movimentada aqui na região. A gente percebe que os carros que vêm de lá vêm em alta velocidade. Segundo testemunhas, no dia do acidente, o Sr. Roberto havia acabado de sair ali do supermercado. Ele vinha aqui nessa direção, exatamente onde eu estou, ele acabou sendo colhido, atingido pelo veículo. O Sr. Roberto acabou parando exatamente aqui, nesse local. De imediato, os vizinhos já entraram em contato com a família. Um deles foi até a casa do Sr. Roberto, que como eu disse, é a poucos metros, nessa mesma quadra, aqui onde nós estamos, e avisou o filho, que rapidamente chegou aqui no local. Quando ele chegou aqui, ele ainda conseguiu encontrar, inclusive, o Sr. Roberto no chão, naquele espaço, onde nós estamos apontando, espaço esse que, inclusive, agora passa por uma obra, porque uma rotatória está sendo construída aqui no local. O filho ainda conseguiu falar com o pai. O motorista do carro, que não tinha habilitação, também permaneceu aqui no local, até a chegada da Polícia Militar. Eu recebi uma ligação da minha mãe, falaram que atropelaram o seu pai. Eu já fiquei assustado, né? Fui lá ver o que realmente tinha acontecido. Chegando lá, eu vi meu pai no chão estendido, né? Estava consciente ainda, eu consegui trocar algumas palavras com ele, né? E o que deixa o maior marcado é que ele falou pra mim, Diogo, eu acho que eu vou morrer. Ele falou isso pra mim, eu brinquei com ele, falei, não, pai, calma, você tá bem. Você só machucou aí o ombro, aí a gente vai resolver isso. O motorista que atropelou a vítima fez o teste do bafômetro que deu negativo. O carro não pertencia a ele, era emprestado. Roberto Luiz chegou a ser socorrido com vida e levado para o hospital. Só que no mesmo dia, a família recebeu a notícia de que ele não havia resistido. O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Crimes de Trânsito. Houve necessidade de diversas perícias pra poder verificar como que foi esse choque. E já retornou uma perícia com relação à bicicleta, então nós podemos afirmar que o veículo palio bateu na lateral da bicicleta e não na parte traseira. Portanto, a vítima não estava no acostamento, ela ainda estava no meio da pista quando ela foi atropelada pelo veículo. A polícia diz que o fato do motorista não ter habilitação não justifica uma prisão, já que ele ficou no local e colaborou com os policiais. A dona do carro deve ser responsabilizada por dar um carro para uma pessoa sem habilitação. Existe agravante, por ele não possuir carteira de motorista. O veículo era da esposa dele, ela também responde por a entrega do veículo a uma pessoa não habilitada. E o que a gente pode falar é que a Polícia Civil está tomando todas as providências e fará tudo de acordo com a nossa legislação. Eu não quero deixar que o caso do meu pai seja só mais estatística, cara. E eu vou fazer de tudo, eu gasto energia, tempo, tudo que eu tiver pra gastar, eu vou gastar pra tentar resolver isso. Então, agora eu возьму as pessoas que trabalham sempre quanto aquilo que está no dia dos cens에서, Então eu vou fazer de tudo só. Eu vou fazer de tudo isso. O que é isso?